E a tia? Oi, Vini. Pode olhar na tabuada de seis? Eu quero que você olhe na tabuada que fizemos segunda-feira, lembra? Sim. Ok. Na verdade, na verdade, todos os dias que entramos em matemática, a Tia Mila perde pra fazer a tabuada, certo? Sim. Tem que ser assim. TIA Mila. Obrigado. Tia, depois do final, você pode fazer comigo, a gente vai sentar 127, 128, porque foi o dia que não deu para eu ver a aula, eu não consigo fazer. Se sobrar um tempinho hoje, sim, mas aí podemos deixar para segunda-feira, que o tempo vai ser mais... Eu não consegui acompanhar a aula, minha filha, aí eu lembro que a internet caiu, não foi? Eu vou fazer um negócio com você depois, depois da aula, a gente se fala. Obrigada, Tia. Nada, meu anjo. Tia, eu vou fazer uma aula, como é que eu vou fazer de casa? Que biografia. Tá, eu vou fazer de casa, tá? Vamos fazer, Rafa, a correção da 131, 132 e 133 de matemática. Hoje, vamos trabalhar a 134, a 135. Quem quiser ir adiantando, não pode, que eu vou esperar mais um pouquinho. Sofia, de Ligualde, por favor, meu amor. Camila, no desenho de geografia, eu estava pedindo para desenhar, para colar e pesquisar em jornais ou revistas. Então, eu até tinha, só que como não tinha do meu município, eu desenhei. Tá ótimo. Camila, não abriu esse sal? Devido à pandemia. Eu, aqui em casa, particularmente, não tenho jornal, nem revistas. E aquelas propagandas que vêm de mercado, né? Que eu guardava para as crianças aqui fazendo trabalhinhos, não estou nem pego. Meu marido pega o portão de anava no lixo, nem coloca a mão. Oi, Vini. Tenho muito jornal. aqui em casa. Ah, eu sei, você falou. Eu sei, Mel. Mel, mel, mel. Eu até tenho, só que não do meu município. Ó, quem já terminou a agendinha, pode abrir na página 134 e 135. Tia, e o caderno? É para casa. É para casa. Tia Mila. Oi, meu amor. Essas contas é para casa? Sim, são para casa. Ok. Acabei, tia, o caderno. Parabéns. Parabéns, meu anjo. Já vai abrindo aí na 134 e 135. Tá bem, tia. Parabéns, Rafa. Brian, a Tia Mila não está conseguindo ouvir você, não. Eu não estou conseguindo enxergar o bebê. E agora? Cheguei, tia, na página 129. 134. Tia Mila, eu estou falando que não está te ouvindo. Deve ser problema no áudio dele. Todos estão me ouvindo. Tia Mila, quais são os números da letra A? Como que eu estou vendo? 396. Obrigada. Nada, amor. Tia, 396 e qual é o sinal? Não estou conseguindo entender. Dividido. Divisão. Todas são de divisão. Obrigada, tia. Nada, amor. Divisão de vocês, né? Que a câmera vai lá. Boa tarde, Léo, meu amor. Tia Mila. Oi, Monique. Quando que você vai corrigir os deveres de matemática? Hoje, agora? Tá. Só estou dando um tempinho para seus amiguinhos copiarem a agenda, ok? Tia. Mais três minutos, hein? Oi, Vini. Eu tenho aqui um brinquedo, é que tem nota assim, é, seis, cinco, dois. Minha mãe e eu, a gente também conta com dinheiro. Legal. Por um acaso, se chama banco imobiliário? Eu tenho, mas eu tenho de cartão eletrônico e outro. Eu tenho um monte desse que vende brindinho em festa de aniversário infantil. Vem aquelas que querem... Eu sempre dou no meu aniversário. Menos nesse. Vamos lá fazer a chamada agora, desligando o áudio. Que pausa! Vamos fazer a primeira correção, 131. Ana Beatriz. Ana Júlia. Brian. Brian está aí. Danilo. Bébora. Elisa. Guilherme. Isabela. Presente. Ok, Elisa. João Victor. Leonardo. Lohane. Luísa Cavalcão. Eu já vi, presente, ok. Luan e Luísa Pereira, presente. Luísa Nery. Presente. Manoela. Maria Eduarda Martins. Manoela, está aí? Sim. Oi, Malu. Oi. Saudade de você, meu anjo. Eu também. Oi, Débora. Oi, tia. Tudo bem, meu amor? Sim. Débora Rainha, presente. Maria Eduarda Martins. Ela entra mais tarde. Maria Eduarda Manduca. Matheus do Vale. Matheus do Vale. Presente. Presente. Matheus do Vale. Presente. Obrigada, amor. Monique. Presente. Natália. Nicole. Presente. Pedro Henrique. Rafael. Presente. Sara. Sofia Oliveira. Presente. Sofia Souza. Vinícius. Presente. Yuri Alves. Presente. Yuri Alves. Isso. Yuri Antunes. Presente. Vamos lá. Na página 131, correção de caso, ok? Ok. Tia. Oi. Na letra C, dividido por quanto? Então, estou conseguindo chegar. Oito. Obrigada. Nada. Mais um minutinho para acabar. Acabei. Acabei. Tia, não estou conseguindo jogar o letra D. Letra D. O. 1.396, dividido por 9. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde. Oi, meu amigo. Tudo bem? Uhum. Página 131, correção. Vamos lá. Brian, preste atenção aí que eu vou chamar você para me ajudar. Oi, Estitinho. Sim, eu quero ir. Eu quero abrir. Abra aqui para mim. O negócio. Abra o negócio aqui, Bruno. Que negócio? O que aparece aqui? 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 Pedrinho, por favor, desliga o áudio para a Tia Mila. Vamos começar a página 131, correção, número 8. Observe a sequência abaixo. Nicole. Oi. Pode me ajudar? Sim. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. 131. Obrigada. De nada. Ih, meu amigo. Vou tentar se limpar com roda sanitária, Maria. Aquele que se me deu rosa, não sai, não. Pois sai. Está assim. Observe a sequência abaixo. 8, 14, 20, 26, 32, 38. Observando assim, Nicole, qual é a regra dessa sequência? Ir de 6 em 6. Parabéns. Cada número, a partir do segundo, é obtido adicionando 6 unidades ao anterior. Parabéns. Quem não colocou assim? Eu. Eu. Como que você colocou? Que é o espaço, ó? 8. 8 mais 6. 14. Ei, Nicole. Oi. 8 mais 6? 8 mais 6 é 14. 14 mais 6? 14 mais 6, 20. 20 mais 6? 26. 26. 26 mais 6? É, 32. E assim sucessivamente, pulando casinhas de unidade 6 em 6, ok? Tia, eu coloquei do jeito que eu falei. Eu coloquei do jeito que o Niki Boto falou. Está tudo bem. Está certo, está certo. Agora vamos lá. Letra B. Complete as divisões a seguir. Ó. 8. Eu queria que Luísa Nery me desse o termo do número 8. Qual o nome aqui do 8 aqui? Da divisão? Ele é o quê? Hã? Ele é o dividendo. 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 Tia. Oi. Está embaçado. E agora? Para mim, está um pouco longe. Eu não estou conseguindo enxergar direito o quadro. Eu também não. Então está. Eu também não. Está, Tia. E agora? Agora dá. Eu consigo ver agora. Então vamos lá. Ana, me ajuda aqui. No termo da divisão, qual o nome aqui do 6? O 6 é o quê? Dividor. Divisor. Muito bem. Vamos lá. Oito dividido por seis. Quem vai me ajudar? Vinícius. Tia, não queria muito não. Então tá. Nicole. Tia. Vamos lá. Seis vezes um. Seis. Seis vezes dois. Dois. Olhando pela tabuada de multiplicação, oito dividido por seis. O que eu coloco aqui no quociente? Seis. Hã? Um. Um. Não é? Oito menos seis. Dois. Dois. Olhem para o livro de vocês, não é assim que está? Sim. Sim. Então vamos lá. Quatorze dividido por seis. Certo? Sim. Sim. Certo. Dois vezes seis? Quatorze. Dois. Dois vezes seis? Doze. Doze. Quatro menos dois? Dois. Quatro. Oi. Oi, amor. Um menos um? Zero. Isso aí. A próxima está assim. Vinte. Dividido por seis. Aí está aí no livro também, ó. Menos dezoito. Está sim, está? Sim. Qual número que eu vou colocar aqui no quociente? Quatro. Quatro? Três. 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 Três vezes seis? Diz oito. Muito bem. Vamos lá. Vinte e seis dividido por seis. 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 No livro está assim, ó. Tem dois espaços. Tia, o meu está travado. O meu também. O meu também. O meu também. O meu também. Eu acho que a internet já caiu. Isso. Só um minutinho. Você vai ajeitar lá e já volta, tá? Só um pouquinho. Vamos desligar o microfone e aguardar a tia, por favor. Beijo. Tchau. 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 vendo? Sim. Sim. Pra mim tá um pouco travado ainda. É, mais ou menos. Tá um pouco travado. E agora? Sim! Então vamos lá, ó. Tchau. Tá te levando travado porque tá com... Ó, na 4 vezes 6. 24. 24. Prestem atenção. No livro já está armado, ok? Ok. Ok. 32 dividido por 6. No livro aqui, ó. No quociente já temos o número 5. 5. 5 vezes 6. Nicole? Oi. 5 vezes 6. 30. É, 30. 30. Está assim no livro, não está? Sim. 38 dividido por 6. No livro está tudo aberto. Espaço aberto, ok? 6 vezes 6, Luísa. Oi, tia. 6 vezes 6. 6. 6. Alguém falou. Quanto? 36. 6 vezes 6. Quanto, Débora? 36. 36. Muito bem, Débora. 8 menos 6, Débora. 8. 2. 2. 2. 3 menos 3. 0. Isso. Letra C da página 131. Tia Mila. Oi, Ana. Todos os restos da divisão aqui deram 2. Deu. 0,2. O resto. Verdade, agora que eu percebi. É. E essa resposta que vocês deram agora... Embaixo. Embaixo tem que botar as características. Isso que vocês falaram agora é a resposta da letra C da 131. Olhem bem. É. Então, nas divisões do item B, os dividendos são números da sequência apresentada nesta atividade. Que características em comum você pode observar entre essas divisões? Vocês acabaram de falar. Ó. E o resto é o número 2. É. As divisões, o divisor é 6 e o resto 2. Em todas as divisões, o divisor é 6 e o resto é 2. É 2. ok? Ok? Tinha também os dividendos estão na sequência lá de cima do número 8. Isso. E o 6. Isso. Também. Pulando de 6 e 6. As casinhas. Letra D estava assim, ó. Escreva os 3 próximos números dessa sequência. Débora. Débora. Sim. Continua para a minha sequência. 44, 50 e 56. Parabéns, meu amor. É isso aí. De 6 em 6. Muito obrigada. Nada, meu amor. Obrigada a você, Débinha. Rafa, está tudo bem? Rafa, Está tudo bem? Sim. Ok. Vamos lá, então, Turminha. Letra E da página 131. O número 168 pertence a essa sequência? Luís? Ana, não? Oi, tia. Pertence essa sequência, o número 168? Não. Pois, ao dividirmos 168 por 6, a divisão é exata. E todas as divisões que fizemos, aconteceu o que com elas? Deram... O resto dela deram 2. É isso aí. Parabéns, Turminha. Concentração que dá para pegar sim. Vamos prestar atenção. Luísa, está tudo bem, Luísa Nery? Está tudo bem. Está pegando direitinho? Aprendendo direitinho? Sim. Ok. Nicole? Oi. Está tudo bem, meu amor? Aham. Ok. Vamos lá, então. página 132. Só agora prestar atenção que a Tia Mila vai ler. Tem uma gincana. Oi, filha. Pode esperar um pouquinho porque eu ainda estou escrevendo a letra E. Espero sim, meu amor. Vai lá. Espero sim. Escreve aí com calma. Posso? Não. Tia Mila vai escrever no quadro. Espera aí. Melhor. Eba! 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 Foi, Vini? Não foi? Foi. Não foi. Vamos lá. Ó. Não. Pois, ao dividirmos 768 por 6, 6, 6, 6, a divisão é exata. Página 732. Obrigada, Chico. Nada, amor. Prestem agora muita atenção na leitura da Tia Mila. Em uma gincana participaram 153 meninos e 135 meninas. sabendo que foram formadas equipes com nove crianças com primeiras. Quantas equipes foram formadas? Leão? Camisa, né? Oi, Tia. Você pode me ajudar? Ele quer saber aqui quantas equipes foram formadas. Qual é a primeira conta que vamos fazer? Nós temos que dividir. Não, primeiro vamos fazer o que para a gente dividir? Repete, por favor, que está picotando. Vamos somar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, certo? Isso, Leão. Tia, não estou conseguindo escutar muito bem. 153 mais 135. Tia, não estou pensando. Nicole? Oi? Ajuda a Tia Mila aqui nessa conta, nessa adição? Sim. Tia, está embaçado. Todo mundo conseguiu copiar, não conseguiu? Sim. 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 Eu não estou escutando você muito bem. Aumenta seu áudio, amor. Nicole, 3 mais 5. 3 mais 5. Aumenta o volume. Nicole, 3 mais 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 3? 8. 1 mais 1? 2. E agora, Nicole, o que eu faço? Agora, o resultado que deu nessa conta, a gente vai colocar, a gente vai fazer dividido por 9. Parabéns! É isso aí! Você fez? Sim. Tia, eu já aumentei, mas ainda não estou conseguindo te escutar muito bem. Luísa, sai e entra da sala. Isso! É, tenta fazer isso. É isso, sim. Vamos, Nicole. Vamos. Vamos lá. Tia, 9 vezes 3? Oi, não deu para ouvir, que o Yuri falou bem na hora. 9 vezes 3? 9 vezes 3, 27. 8 menos 7? 1. 2 menos 2? 0. Deixa eu dar uma coisa de multiplicação. Qual o número que chega próximo a 18? Igual ou menos a 18? Para dividir. Igual a 18, que dá 2. 2 vezes 9, igual a 18? Tia, ou em cima? Tia, uma pergunta. 8, pera um centímetro. Nicole, 8 menos 8? 8 menos 8, 0. 1 menos 1? 1 menos 1, 0. foram formadas 32 equipes. Tia, uma pergunta. Era para fazer... Tia, eu botei exatamente isso. Parabéns, Gabinha. Tia, era para fazer o método longo ou o método curto? Longo. Tia Mila sempre pediu, mas não tem problema. Se você sabe fazer pelo método curto, pode fazer, ok? Tem problema. Tia Mila? Oi? Eu não estou conseguindo ver a resposta. E agora, Ana? Agora eu consegui. Vamos lá. 10, da página 132. Tia, Oi, Yuri. Não tem essa conta aí de 153, 135? É a soma? É, já fiz, Já vi, já vi. Vamos lá. Parabéns. Para cercar uma horta, em formato de quadrado, conforme a representação abaixo, são necessários exatamente C66, Luísa? Esse M aí, do lado do C66, significa o quê? metros. Muito bem. 166 metros de tela. Qual é a medida de cada lado dessa horta? Vamos fazer o quê? 162, 162, 166, mais... 12? Dois. Ok? Tia, você consegue falar um pouquinho mais alto, por favor? Ô, tia, eu já tinha feito 166 dividido por 4. não, vai só, olha só, 166 mais 2, que é um lado que tem 2 metros, olha aí para o livro. Lembre-se de que no portão não foi usado tela e que um quadrado tem 4 lados iguais. 166 mais 2, vou querer que vocês me façam o resultado, e 168 dividido por 4. Por quê? Eu posso falar o resultado? O resultado deu 168. 168. Tia, mãe, mãe, tem que dividir, não, tem que dividir agora 168 por 4, 4 lados iguais. resta em atenção, leitura, interpretação, 4 lados iguais no quadrado, ok? Temos que dividir 168 por 4. Dividei vocês, que eu quero saber qual resultado que deu. tia? Eu já sei o resultado. Oi? Eu já fiz. Quantos metros? Cada lado da outra terá. Tia, eu posso ter a sua câmera de ligar de um áudio ligado? Pode. Tá bom. Você só pode você só pode ligar o áudio quando você quiser falar alguma coisa. Ok. Você falou que é 166 mais 2. 2. Mas é menos, tia, porque no portão é menos. Portão mais 2 metros. Menos. Portão não tem tela. Tia. Oi. Pode me falar de novo? Vamos lá. Pode falar o resultado, tia? Tem que dividir 168 dividido por 4. Já fiz? 168 dividido por quanto? Tia. Quarto. Trul. Tia, essa aí eu tinha feito pelo método curto. Tem problema? Tia, pode fazer pelo método curto, amor. Ô, tia. Oi, meu amor. Quanto dividido por quanto? 168 dividido por 4. 42. 42. Agora eu já fiz. Quanto, Luísa, que deu? 42. 42 o quê? Metro. Isso aí. 42 metros. Tia. Oi, meu amor. você está em que número que você está acabando perdendo? Agora vamos para 11 da 132. Página 132. Nicole? Ok. Oi. Em cada item, sem fazer cálculos, marque com um X o número que mais se aproxima do resultado da divisão. Depois, efetue os cálculos e verifique se a estimativa que fez se aproximou do resultado obtido. Tá. 564 dividido por 8, você marcou o quê? Eu marquei 20. Se está certo, eu não sei, mas... Mas você fez a operação, a divisão? Não, ainda não. Luísa? Oi. 564 dividido por 8, qual que você marcou aí? Eu marquei 60. Quanto? 60. Você fez a divisão? Eu ainda não fiz, eu estou corrigindo agora. Débora? Sim. Qual que você marcou? 564 dividido por 8? 70. É isso aí. E eu fiz a divisão, tia. Parabéns. Débora, 609. Tia? 7. Oi, Vini. Precisa fazer a divisão? Com certeza, né? Sim. Débora? Eu marquei no 609 dividido por 7, eu marquei em 90 e eu fiz também a conta. Parabéns. Então, aqui, na conta, 609 dividido por 7, qual o resultado que deu, Débora? Oi, tia? 609? É. 90. Não, 87. Isso aí. Eu marquei 90 porque era o mais próximo. Aproxima. Isso aí. Parabéns. É isso aí. Tia. Oi, Luizinha. Passa no banheiro? Você pode esperar só um pouquinho agora para a gente finalizar a última aqui, a última continha? Débora? Sim. 162 dividido por 4, qual que você marcou? 40. E na divisão, deu esse resultado mesmo ou deu próximo? Deu 40, igual. Isso aí, parabéns. Muito bem, Débora. Obrigada, tia. Vai lá, Luizinha, no banheiro. Tia, tem alguém falando para você repetir a B. A letra B. Não é isso? Número 11, letra B. 609 dividido por 7, qual que você marcou, Débora? 90. É isso aí. Mas qual foi o resultado exato da divisão? 87. Por que que você marcou 90? Porque é o número mais próximo. Isso aí. Pegou? Página 133, número 12. Complete os esquemas de acordo com as setas. O esquema A. 864 dividido por 8. Ana. Oi. Você fez, meu amor? Sim. Então, me ajuda aí. 864. 864. Está assim, olha aqui para a Tia Mila. O livro está assim, olha. 864. 864. Tia, voltei. Vocês estão aqui para a Tia Mila. Vou colocar... 133, Luísa, 133. Obrigada, Débora. Tudo por oito. É... Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, Elisa. Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, Elisa. Você pode repetir a página 132? Agora não, Elisa. Porque se Camila ficar voltando, não vamos acabar nem a correção de matemática. Estava tudo no quadro agora. A Camila pagou agora. Tá bom, meu amor? Porque se Camila ficar voltando pra corrigir uma página inteira... A gente nunca vai acabar. Aí quem está acompanhando... Vai ter sempre que ficar esperando, entendeu? Vamos lá. Oi. Tem oito. Aí no livro tem assim, ó. Vezes cinco. Você fez? Sim. Cinquentos e quarenta. Aí eu vou puxar, sai daqui. Aí no livro tem uma setinha. Puxando. Quinhentos e quarenta. Tinha, tá um pouco embaçado pra mim. Cinquentos e sete. Cinquentos e sete. Também pra mim. E agora? Dá certo. Dá pra ser. Dividido por dois. Vamos, Elisa. Mais ou menos. Quanto deu, Aninha? Duzentos e setenta. Tinha, repete a linha. Isso, Aninha. Eu vou subir, tá? E agora, Aninha? Duzentos e setenta. Mais 128. Mais quanto? 128. Que deu? Duzentos e noventa e oito. Isso aí. Vamos para a B. Débora, você quer ajudar a Tia Mila? Sim. Vamos lá, Itaú. Tia Mila tá tentando desenhar igual o amigo. Vocês sabem que Tia Mila não é boa de desenho, né? Tia, eu ainda não tô enxergando. Luísa, você já saiu e entrou da sala? Não, tô enxergando. Tia Mila, você está chegando? Sim. É, mais ou menos. Tia Mila. Vê agora. Oi, Tia Mila. Oi, Tia Mila. Oi, meu amor. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. Vamos lá, Débora. Tia Mila. Oi, amor. Ai, Tia, achei a palavra de ontem. E a que página, Tia? 133. Quê? 133. Apenas a Tia Mila responde, olha só. Vamos desligando o áudio. Página 133, amor da Tia Mila. Meu Deus. Tia Mila é a péssima. Eu estou tentando fazer igual no livro, ok? Ok. 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 Tia, pode me dizer a letra A, por favor? Aquino. Vamos lá, Débora. 770 dividido por 5? 154. Isso aí, né? 770 dividido por 7? 110. 110. Tia... Ô, Maria, era para eu ajudar a Tia, tá bom? Tia, quanto que é a... 770 dividido por 5 mesmo? Não ouvi. 154. Ah, tá. Obrigada. Olha agora aqui uma pegadinha, mas que ficou super fácil. 990 dividido por 9? 110. O mesmo é resultado, certo? Sim. 990 dividido por 3? 330. Ô, Tia, você tá me ouvindo bem? Muito bem, Binha. Tia, eu não tô conseguindo ver a letra A. O que chama a Tia? Tia. Eu tô fraco, eu não entendi a ideia, eu não entendi. Gente, terá a vôo da Tia ou é impressão minha? Não, eu estou aqui. Eu estou em pé aqui olhando vocês. Ô, Tia. Qual era a resposta da 990 dividido por 3? Está ali, 330. Obrigada. Nada, amor. Oi, tia. Oi, Braga. Você pode gravar a aula? Oi? Pode gravar a aula para ver depois? Vê a aula toda e... A aula já está gravando. Mas eles já estão gravando, Braga. Eles já estão gravando. É, já estão gravando. Nicole, me ajuda aqui. 13, página 133. Ricardo pretende comprar uma bateria no lote. Bateria está se abrindo. Uma batedeira. Braga, Braga, vamos ligar o áudio, por favor. Nicole? Oi? Ricardo pretende comprar uma batedeira na loja Compra Legal. Veja ao lado um folheto dessa loja. Se Ricardo optar por comprar essa batedeira a prazo e parcelar em seis vezes, qual vai ser o valor de cada prestação? Nicole, o que vamos fazer? Vai fazer 582 dividido por seis. que... Qual foi o resultado? É... Calma aí. Rapidinho, tia. 97. Débora? Alguém assoprou? Assoprou. Não, não, não. Maria, Maria, Maria. Oi, tia. Me ajuda, meu amor. 582 dividido por seis. Eu tenho resposta. Eu tenho resposta. Maria. Tia. Tia. Oi, amor. Eu tenho resposta. Eu tenho resposta. Oi, meu amor. Fala com a tia Mila. Fala, Moniquinha. Qual a resposta? 97. Isso aí, Monique. 97 reais. O valor de cada prestação vai ser de 97 reais. Parabéns, Monique. Obrigada. Qualquer coisa é a tia Mila. Eu sei, Monique. Ó, eu sei. 14 aqui. Elabore o enunciado de um problema resolvendo a divisão a seguir. Depois, dê para um colega resolver. Em seguida, verifique se a resposta que ele obteve está correta. É pessoal. Mas eu vou perguntar a Ana. Ana, qual problema você resolveu aí? Eu fiz assim, ó. Numa escola, tem 232 alunos. Tem 4 salas. Quantos alunos tem em cada sala? Muito bem. Você fez, Moniquinha? Fiz. Fala, Patia Mila. Por favor. Joãozinho gostaria de comprar um presente para sua mãe no valor de 232 reais. e pagar em 4 parcelas. De qual valor seria essas parcelas? Ah, parabéns. Obrigada, Monique. Obrigada, amor. Ó, vamos dar uma pausa agora. 10 minutinhos. Descansar, beber uma aguinha. Um beijo. Daqui a pouco a gente se vê. Tá, tia, bem. Depois eu posso achar o áudio. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. É, tia. Eu gosto de deixar aqui. Desliga. O áudio é a câmera. Tia. Deixa eu ligar meu áudio aqui. A tia deu um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mãe. Peraí, meu amor.